Tem três processos, 48.500, 45.40, 2009.2, 60.38, 2012.23. Análise da recomendação para tornar sem efeito os valores fixados a título de taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica a indústrias reunidas, Cristo Rei Limitada, por meio das resoluções 12, 20 e 446, todas de 1998, e do ressarcimento da taxa em razão do cancelamento determinado pelo despacho 3.604, 2012, emitida pela extinta SRE. Decreto relator, doutor André Capitônica. Esse processo é um processo de mérito simples, porém a história dele é um pouco conturbada em função de ações administrativas que talvez não tinham a melhor legalidade. Então foi feito, desfeito, vai e volta, mas os senhores vão ver, o mérito é muito simples. A portaria 444, de 92, otorgou a indústrias reunidas Cristo Rei, concessão para explorar, sob regime de autoprodução, o potencial hidráulico do rio Ranchin. No local denominado Cristo Rei, a usina tem 1,8 megawatts, potência instalada, e o projeto básico do aproveitamento da PCH Cristo Rei foi aprovado em 8 de março de 1990, pelo DENAI. E por considerar a existência de concessão para explorar o serviço de energia elétrica, sob o regime de autoprodução, foram fixados os valores anuais apresentados na tabela 1, devido pelo agente setorial a título de taxa de fiscalização. Então nós temos aqui atos legais de, como entrou no último período de 97, então é só o 1 do décimo, mês de dezembro de 97, depois tem o ano 98, 99, depois tem o lapso temporal 2000 a 2004, que não foi cobrado nada, depois volta a ser cobrado 2005, 2006 até 2012. Aqui nós estamos falando da taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica. No que diz respeito a usinas hidráulicas, todas aquelas usinas que têm ato de outorga, elas estão obrigadas a pagar a taxa de fiscalização. E aqui, ato de outorga, eu estou me referindo à concessão e autorização. No setor elétrico, até pouco tempo atrás, até 1 mega não precisaria de outorga, era mero registro, onde a prática é apenas informar a administração para ações estatísticas. Recentemente, uma lei foi promulgada e mudou o registro hidráulico de 1 para 3 megas. Mas mesmo assim, pode acontecer o cenário de uma usina inferior a 1 mega, ter um ato de outorga por se ter como regime o serviço público. Então, essa usina, ela continua devendo a taxa de fiscalização. Aqui nós estamos tratando de uma usina de 1.8 megas, objeto de uma outorga de autorização, então não há dúvida que ela tem que pagar a taxa de fiscalização. Então, por considerar a inadimplência do agente setorial quanto à taxa de fiscalização, foram abertos pela SAF, nossa Superintendência de Administração e Finanças, os processos administrativos indicados na tabela 2, visando destruir a cobrança do tributo. Então, foi aberto em 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, processos administrativos. Apesar, aqui nós temos dois casos. Teve um período de 2000 a 2004 em que não foi feita a cobrança, aí voltou a ser feita em 2005 e depois teve o período em que o agente não pagou, que foi 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. E por meio da nota técnica 401 da SRE, a Superintendência analisou a exigibilidade da taxa de fiscalização e concluiu que a PCH Cristo Rei nunca reuniu todos os requisitos necessários para a fixação da taxa de fiscalização. Essa foi uma conclusão da Superintendente, mas que vamos ver aqui no delineado processo, que está equivocada. Ela deve, sim, a taxa de fiscalização. Então, entendendo, partindo desse pressuposto que a usina não devia taxa de fiscalização, a SRE decidiu cancelar os despachos de lançamento do tributo relativo aos exercícios 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012. E recomendou ainda que a diretoria colegiada editasse ato, cancelando os lançamentos relativos a 97, 98 e 99. Até 99, esse lançamento era feito por resolução, ato da diretoria. Aí depois evoluiu-se e passou a ser feito por despacho da Superintendência. Então, naquilo que era ato da Superintendência, a Superintendência revogou e, naquilo que era ato da diretoria, recomendou que a diretoria revogasse. E, em 26 de novembro de 2012, este processo foi distribuído à minha relatoria. E, por solicitação dessa relatoria, a Procuradoria Federal, na ANEL, mediante o parecer 662, de dezembro de 2013, analisou juridicamente os autos. Em paralelo, nos autos do processo administrativo de cobrança, a SAF, por considerar a emissão pela extinta SRE do despacho 3.604, que cancelou os lançamentos, todos, solicitou à Procuradoria da ANEL Providências quanto ao cancelamento da inscrição em dívida ativa, porque esses valores já tinham sido escritos na dívida ativa dos valores dos exercícios inadimplidos, bem como orientações quanto à restituição de eventual valores pagos. Após a instrução processual, a Procuradoria Federal da ANEL emitiu o parecer 664, na qual analisou a restituição supostamente devida ao agente setorial. Em 28 de julho de 2014, então, o processo 4540 foi distribuído a essa relatoria, é o relatório. Procuradoria. Esse caso aqui, de fato, é bastante controvertido, embora, como destacou o relator, um pouco simples. E foi examinado pela Procuradoria em, pelo menos, três pareceres, o 128 de 2013, tratou da taxa de fiscalização em geral, e o 662 e o 664, tratando do caso específico aqui da Cristo Rei. Bom, o que o parecer 128 de 2013 estabeleceu foi reconhecer que, se tratando de um tributo, a análise aqui tem que ser com fundamento nos seus delinhamentos legais, que são de hipótese de incidência e alíquota. A hipótese de incidência aqui da taxa de fiscalização é o agente que detém a outorga e está em operação. Ainda que, originalmente, esse agente tivesse uma concessão ou uma autorização, que depois houve uma alteração legal para que essa potência seja, hoje, afeta a registro, como em diversos outros pareceres, a gente entendeu que isso não se opera de pleno direito. Então, aquele ato de outorga, que fez uma concessão de 900 kW, por exemplo, ele permanece válido até o final do seu prazo de concessão ou, caso o concessionário queira cessar essa concessão e converter isso em registro, hoje, com a disposição do artigo 1º, parágrafo 9º, da Lei nº 12.783, isso já é possível sem prévia reversão. O que não é possível, a gente entender que a simples edição da Lei nº 9.074, que estabeleceu como 1 MB o limite para registro, ou agora a alteração legislativa recente, que elevou para 3 MB a potência para registro, que isso automaticamente converte os concessionários ou autorizados com a potência inferior para a qualidade de registro. Não, isso não se opera, os atos de outorga permanecem válidos. Então, o que esse parecer 128 examinou foi que, portanto, é devido ao lançamento tributário da taxa de fiscalização para todos os agentes que se encontrem nessa posição. O que aconteceu é que, em 2012, a SRE examinou um parecer da Procuradoria de 1998 e, dali, extraiu que todos os que estão na potência para registro não devem pagar a taxa de fiscalização. O parecer não dizia exatamente isso, mas o fato é que essa não é a melhor interpretação, até porque a gente está falando aqui de tributo e, portanto, não há muito espaço para que a gente tenha interpretações ou que a gente tenha algum tipo de discricionalidade em relação a esse lançamento tributário. Então, tendo a SRE feito o cancelamento dos lançamentos de taxa de fiscalização com um fundamento nesse entendimento, a Procuradoria, ao tomar conhecimento disso, exarou o parecer 128 para dar uma orientação para que fosse cancelado esse cancelamento e, se tratando de um erro de fato e não um erro de direito, que seria possível se fazer o relançamento desses lançamentos tributários e, portanto, fazer a cobrança desde que observada o prazo prescricional de cinco anos. E no parecer 664, já no caso concreto, a gente analisou a hipótese de restituição daquilo que foi pago em relação a um alto de infração que foi cancelado. A gente também fez essa distinção entre erro de fato e erro de direito e, constatando que aqui o erro não é um erro de direito, então não é devida à restituição porque não havendo um erro de direito, aqui é extinção da obrigação tributária pelo pagamento. Então, se a obrigação for extinta, não há falar em restituição. Ademais, como a gente estabeleceu nos nossos pareceres, o lançamento, sim, seria devido e, por se tratar de um erro de fato, não há nulidade em se refazer o lançamento tributário. Então, foram essas as orientações que a Procuradoria fez para que não se fizesse a restituição e que se fizesse novamente o lançamento tributário das últimas competências e dos últimos cinco anos, observado, portanto, esse prazo prescricional. Bom, o consoante demonstrado pela Procuradoria Federal no parecer 662, a exigibilidade da cobrança da taxa de fiscalização dos empreendimentos de capacidade reduzida foi objeto de análise no parecer 210 de 98, no parecer 551 de 2007 e ainda do esclarecimento apresentado pelo parecer 128 de 2013. O entendimento da Procuradoria Federal foi que a incidência da taxa de fiscalização ocorreria com a observância conjunta do ato de outorga, ser concessão, permissão, autorização e a entrada em operação do empreendimento. Com efeito, esse é o comando do artigo 12 da Lei 9.427, de 96, o qual o reproduzo. Observou a Procuradoria que como os empreendimentos de geração com potência de até 1.000 kW no caso de usina hidrelétrica e de até 5.000 kW no caso de termo elétrico, só ressalvo que, conforme até o Procurador também já falou, no caso de hidrelétrica houve uma atualização da legislação recente que esse valor de 1.000 foi elevado agora o patamar de 3.000 kW. Então, esses empreendimentos seriam objeto de simples registro nos termos do parágrafo 4º do artigo 176 da Constituição Federal combinado com o artigo 8º da Lei 9074, de 95. Estão eles dispensados do recolhimento da respectiva taxa. Dessa maneira, por considerar que os critérios relevantes para a incidência de tributos são a existência ou não de ato de outorga e a efetiva entrada em operação comercial do empreendimento, a Procuradoria da Anel recomendou não fossem acolhidas as recomendações constantes da nota técnica 401 de 2012 da SRE. Julga-se que tem razão a Procuradoria da Anel. A extinta superintendência e a interpretação apressada dos citados pareceres por considerar que a potência instalada da PCH Cristo Rei era de apenas 960 kW, é isso que confunde, porque do ponto de vista regulatório, o que vale é o ato de outorga. O ato de outorga é 1.800, mas a potência instalada é 960. Então, a superintendência quando fez a análise ela observou a potência instalada, entretanto, o balizador é o ato de outorga. Daí a confusão. Então, a superintendência ao fazer a análise considerou a potência instalada e concluiu que a concessionária não estaria sujeita à incidência da taxa de fiscalização. Ocorre que, como visto, a potência efetivamente instalada não é relevante para a determinação da incidência ou não da taxa de fiscalização. Nesse sentido, eu transcrevo aqui os ditames do parágrafo 23 e 25 e 33 do parecer 662 de 2013. A Procuradoria da ANEL analisou ainda os efeitos do despacho 3.604, que cancelou todos os lançamentos da taxa de fiscalização de 2005 a 2012, e por considerar que o despacho for emitido com fundamento em erro de fato, ou seja, suposta existência de isenção legal, a Procuradoria recomendou ainda a anulação do despacho no exercício do dever de autotutela da administração. Nos autos do processo 4540, que trata da cobrança da taxa de fiscalização relativa ao exercício de 2009, inadimplida pelo agente setorial, a SAF informou que o agente setorial pagara as taxas relativas ao exercício de 2005, 6, 7, 8, e 1 do Odéssimo de 2009, 10. Assim, ao examinar o cabimento de eventual restituição de valores já quitados ao agente setorial, a Procuradoria avaliou que, nos termos do artigo 156 do Código Tributário Nacional, no momento da errônea edição do despacho 3.604, de 2012, os créditos tributários relativos ao exercício de 2005, a 8, e 1 do Odéssimo de 2009, 10, encontravam-se extintos pelo pagamento. A Procuradoria observou que, como os pagamentos não deveriam ser considerados indevidos, os respectivos valores pagos não deveriam ser restituídos ao agente setorial. Com efeito, como já registrado, os pagamentos foram, sim, devidos. Indevida foi a edição do despacho 3.604, de 2012, com base em erro de fato. Por considerar, todavia, que os lançamentos tributários relativos aos exercícios de 2011 e 2012 foram cancelados pela SRE, pelo despacho 3.604, a Procuradoria recomendou que, após a anulação desse despacho, fosse efetivado o novo ato de lançamento relativo às competências ainda não adimplidas pelo agente setorial. E do parecer 664, transcreve-se, então, o fundamento desse encaminhamento. E por considerar corretas as recomendações apresentadas no parecer 662 e 662 e 664, anos de 2013, julga-se que as recomendações apresentadas pela extinta SRE na nota técnica 401 não devem ser acatadas. O despacho 3.604 deve ser anulado e determinada a imediata efetivação dos lançamentos tributários da taxa de fiscalização para os exercícios ainda não adimplidos pelo agente setorial e por orientar a SAF que não realize qualquer restituição de crédito tributário de taxa de fiscalização já extintos pelo pagamento. Então, com o FUCO nessas considerações, considerando que consta nos pareceres nos processos 48.500.00.60.38.2012, dígito 23, e 48.500.00.45.40.2009, dígito 2, voto por não acatar as recomendações apresentadas pela SRE mediante a nota técnica 401 de 12, anular de ofício o exercício do dever de no exercício do dever de auto-tutela o despacho 3.604 de 12, e determinar a SGT obedecido o prazo decadencial de 5 anos previsto no Código Tributário Nacional, a pronta efetivação dos lançamentos tributários relativos à taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica para o exercício ainda não adimplido pelas indústrias reunidas Cristo Rei e orientar a SAF que não realize qualquer restituição às indústrias reunidas Cristo Rei de crédito tributário relativos à taxa de fiscalização já extintos pelo pagamento. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que o diretor decidiu por não acatar as recomendações apresentadas pela extinta SRE mediante a nota técnica 401 de 2012, anular de ofício no exercício do dever de autotutelo o despacho 3.604 de 2012 daquela superintendência e demais positivos do voto do relator. Próximo item. O item 4 Processo 48.500 35.15 2013-80 Pedido de revisão tarifária extraordinária da Electro Eletricidade de Serviços S.A. Diretor relator do doutor Antra Vittoni informa que há pedido de sustentação oral. Por meio de petição protocolada em 9 de maio de 2013 a Electro apresentou o pedido de revisão tarifária extraordinária no qual pleiteou incorporar nas tarifas o valor de perda de energia nas demais instalações de transmissão de uso compartilhado apurada a partir de setembro de 2012 e alternativamente incluir como componente financeiro no reajuste de 2013 as perdas encorridas entre setembro de 2012 e julho de 2013 Em 24 de junho o processo foi distribuído a essa relatoria e por solicitação dessa relatoria a SRE pela nota técnica 338 de 2013 analisou tecnicamente o pedido da concessionária ao relatório Então a sustentação oral será feita pelo doutor Tiago Bige representante da Electro Boa tarde Só dando um contexto sobre o cronograma disso em 2004 nós tivemos a resolução 067 que determinou a instalação de medição nos pontos de fronteira de DITs para medição das perdas nessas DITs De 2004 a 2010 as distribuidoras seguiram esse comando regulatório instalando essas medições no dia 27 de agosto de 2012 a Electro passou pelo processo de reajuste tarifário onde foi feito todo o processo de reajuste cinco dias depois desse processo foi alterado a forma o critério de rateio das perdas nas DITs de acordo com a implantação do novo sistema de contabilização da CCE A Electro entendeu nesse momento que no reajuste tarifário do ano seguinte haveria uma recomposição dessa diferença entre o que havia no critério antigo e o que havia no critério novo mas em janeiro de 2013 nós conhecemos a decisão da ANEL sobre o reajuste de tarifas da CPFL Mococa e Santa Cruz onde esse passado de diferença da DITs não havia sido reconhecido por esse motivo em maio de 2013 nós entramos com o pedido de revisão tarifária extraordinária só para vocês terem uma ideia do impacto dessa mudança comparando então o critério anterior de rateio das DITs com o critério novo a Electro passou de um patamar de 2,3% de perdas pelo critério anterior em que as DITs também eram as perdas das DITs eram alocadas por critério de mercado para a ordem de 4% com o critério novo isso dá uma diferença de 1,7% nesse período que a gente fala de setembro até julho do ano seguinte é um impacto de 30 milhões de reais para a companhia importante ressaltar aqui que a gente não está discutindo o critério de rateio das perdas nas DITs mas sim a recomposição disso dentro da tarifa da companhia nosso entendimento é que a mudança no critério de rateio das DITs imputou um aumento de carga para a concessionária e dessa forma uma exposição no mercado de curto prazo que já apresentava valores bastante significativos em 2012 e 2013 em função da impossibilidade da Electro mapear qual era a data de entrada desse novo critério de rateio e também dos impactos que ele teria isso não foi solicitado no reajuste de 2012 logo que aconteceu 5 dias depois essa mudança dessa forma não houve cobertura tarifária dessa diferença das perdas nas DITs entre setembro de 2012 e julho de 2013 que é o nosso pleito aqui entendemos que não se trata de risco de mercado pois houve mudança na regra regulatória e não mudança nas perdas de fato nas DITs entendemos assim que houve um desequilíbrio econômico financeiro para a empresa em função do aumento de custos dessa cobertura por conta da falta da cobertura tarifária adequada entendemos então que é necessária a aplicação de uma revisão tarifária extraordinária para a recomposição desse período de setembro de 2012 a julho de 2013 no que tange as perdas das DITs é isso obrigado procuradoria trata-se aqui de pedido de revisão tarifária extraordinária que não foi examinado pela procuradoria mas os fundamentos estão lá na cláusula sétima dos contratos de concessão que demandam a demonstração não apenas de que isso é um evento externo alheio alheio à vontade do agente para o qual ele não tenha contribuído mas que também provoque um impacto significativo porque uma oscilação dos custos na parcela B com ganho ou perda é algo esperado no modelo de regulação por incentivo como funciona o nosso então esse é o delineamento jurídico de um pedido de revisão tarifária extraordinário entende a procuradoria que a matéria tem condição de ser deliberada pela diretoria registra-se que ao examinar o reajuste tarifário da ELECT 2013 a diretoria colegiada nos termos do voto deste relator proferido nos autos do processo 2655 decidiu não encaminhar o pedido de inclusão como componente financeiro das perdas alegamente encorridas entre setembro de 12 e julho de 13 por considerar que a matéria deveria ser analisada nesse processo e a concessionária alegou que houve perdas financeiras relacionadas à compra de energia a partir de setembro de 12 sem cobertura tarifária em decorrência da entrada em operação do sistema de medição para faturamento de energia elétrica nas DITC conforme previsto na resolução 67 de 2004 que estabeleceu critérios para a composição da rede básica do sistema interligado nacional argumentou que a alteração do ponto de medição de fronteira prevista na resolução normativa 67 2004 deveria ser neutra para as distribuidoras haja vista tratar-se de extraordinário risco administrativo hipótese na qual o equilíbrio econômico financeiro do concessionário deveria ser preservado a extinta SRE mediante a nota técnica 338 defendeu que no modelo regulatório atual não haveria previsão legal de neutralidade para custos com perdas e da nota técnica a gente transcreve alguns textos que fundamentam essa tese e a superintendência argumentou ainda que o movimento ocorrido de setembro de 12 fora meramente redistributivo ou seja parte das perdas que até então eram contabilizadas como da rede básica passaram a ser alocadas como perdas nas dites sustentou que se algumas distribuidoras tiveram perdas maiores e perderam outras tiveram redução e ganharam com isso a SRE expôs que os argumentos da ELECT conduziriam a necessidade de neutralizar todas as variações de perdas ocorridas quando da redefinição dos pontos de medição pelas resoluções 67 o que implicaria instabilidade do regime regulatório e da nota 378 também transcreve-se alguns excertos a unidade organizacional apontou ainda que a requerente não demonstrara que o custo financeiro associado às perdas da DTC seria elevado o suficiente para implicar desequilíbrio econômico-financeiro da sua concessão sustentou que a realização da revisão tarifária pleiteada deveria envolver a análise de todos os custos e receitas da concessionária no mercado justificou o argumento por considerar que a alegada perda poderia ser compensada por eventuais benefícios percebidos pela concessionária no mesmo período somente a análise completa de toda a conjuntura de custos e do mercado caracterizaria a existência de desequilíbrio apto a justificar a revisão extraordinária é aquela tese em que a revisão aqui não pode ser pontual tem que avaliar todo o escopo há ganhos e perdas quanto a esse aspecto reproduz-se então o texto da nota técnica 238 também coloca-se que para ilustrar a SRE assim escreve que para ilustrar a preocupação quanto ao recolhimento TRT é parcial vale mencionar que a revisão tarifária a receita requerida da parcela B foi definida em 1 bi e no reajuste 2012 o primeiro após a revisão o valor da parcela B efetivamente faturado foi de 1 bi 121 ou seja 75 milhões a mais alguns poderiam questionar se é justo esse ganho que permanece até a próxima revisão independente dessa discussão subjetiva o ganho decorre da correta aplicação das regras de revisão ou reajuste é a nossa metodologia isso é capturado em prol do benefício da concessão a cada 4 anos o risco é alocado elétrico que neste ano oferiu ganho com a aplicação da regra e por considerar que de fato não há previsão regulatória para neutralidade e eventuais perdas de energia e que a concessionária não demonstrou o desequilíbrio financeiro da concessão julga-se que os argumentos apresentados são adequados apresentados pela área SRE e são suficientes para o indeferimento do pleito a partir de tais argumentos considerando que consta no processo 48.500.000.35.15.2013.80 voto por não conhecer do pedido de revisão extraordinária apresentado pelo Electro em função das alegadas perdas nas dites apuradas a partir de setembro de 2012 e já vista a ausência de demonstração de desequilíbrio econômico financeiro ao voto em discussão é que é uma situação que eu tenho um certo incômodo com esse assunto porque nós percorremos aqui o rigor do rito então esse assunto não coube ser tratado no processo ordinário e por uma infeliz coincidência ele foi implementado logo na sequência do processo do Electro não julgou apropriado tratar um recurso desse processo também no seguinte não foi também não é extraordinário e foi uma mudança que na minha maneira de ver a regra de transição não foi bem tratada quer dizer uma regra que demorou um tempão para ser implementada e quando foi implementada ele causou realmente distorções como foi colocado no geral foi uma questão de alocação só que tem empresa que acabou na alocação sendo beneficiada porque foi uma alocação menor do que o que estava na tarifa e outras que foram prejudicadas pelo que eu me lembro a que foi mais prejudicada foi a Electro então eu acho que aqui no mínimo devemos tomar como lição para que em movimentos dessa natureza a regra de transição e a forma de repercutir isso na tarifa eu não vejo também como aqui a linha que o doutor André traz como até ser diferença por essa circunstância toda mas na minha compreensão faltou sensibilidade da própria anel no sentido de tratar com mais equilíbrio com mais justiça isso aqui sugere uma certa injustiça porque de fato por uma mudança da regra regulatória não, mas foi mudado com a devida antecedência sim mas a CCE quando colocou em prática de alguma maneira surpreendeu alguns pelo menos é isso que se alega e isso foi feito no momento em que impactou de maneira muito diferenciada das diversas empresas então assim é aquela decisão que a gente fica com a sensação de que não tinha como fazer diferente mas fica com a sensação de que não foi equilibrada não foi justa não foi apropriada então só queria fazer esse registro porque eu já tive a oportunidade de receber por mais de uma vez imagino que os demais diretores também e eu não estou confortável com o assunto mas não tem como na minha maneira de ver dar outro encaminhamento e ficou aqui talvez o regulamento quando sabidamente vai ter um impacto dessa natureza e todos sabiam que ia alocar de maneira diferente como processo tarifário de cada um acontece numa época distinta precisamos cuidar um pouco melhor disso porque realmente não é neutro para concessionária e não dependeu de nenhuma ação dela foi uma ação em termos do regulador então eu só queria fazer esse registro que enfim eu acho que não devemos deixar de considerar em próximos movimentos eu digo isso outros que nós já fizemos e depois até fizemos melhor no segundo movimento que aquela TUS de G também que tivemos alguma questão nessa eu acho que assim hoje com a análise de impacto regulatório bem feita certamente questões dessa natureza nós seríamos perceberíamos pelo menos os diretores que muitas vezes não tem o detalhe de como isso repercute vamos dizer assim no processo tarifário na hora que decide ter essa informação previamente a essas decisões para que ela seja conhecida eu acho que mitigada no momento do regulamento mas nesse caso aqui também não vejo como nessa estágio do processo fazer diferente só registrar aqui Romil muito pertinente as suas colocações do qual também corroboro é aquela decisão que não ficamos felizes aqui em tomar o senhor apontou bem aí o desconforto na condição do processo ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu por não conhecer do pedido de revisão tarifária extraordinária RTE apresentado pelo Eletro em função da alegada as perdas nas demais instalações de transmissão de uso compartilhado dites apuradas a partir de setembro de 2012 haja visto a ausência de demonstração dos equilíbrios econômicos financeiros da concessão próximo item item 9 processo 48.500 506 2015 7 alteração da resolução normativa 488 de 2012 para incorporar as alterações promovidas pelo decreto 8.387 de 2014 no artigo terceiro do decreto 7.520 de 2011 diretor relator O decreto 7.520 de 2011 regulamentou o direito à instalação gratuita do ramal de conexão do kit de instalação interna e do padrão de entrada para todos os domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifásicas não atendidos pelo programa Luz para Todos por meio de recursos da CDE O assunto foi regulamentado pela ANEL por meio da resolução 488 de 2012 que também definiu a forma de reembolso dos recursos dispendidos pelas distribuidoras pela CDE O decreto de 2014 de número 8.387 mediante alteração no artigo terceiro do decreto 7.520 de 2011 restringiu a instalação gratuita do ramal de conexão do kit de instalação interna e do padrão de entrada na área rural a famílias de baixa renda nos termos do decreto 6.135 inscrita no cadastro único dos programas sociais do governo federal a superintendência de regulação do serviço de distribuição pela nota técnica 3 de 2015 recomendou o regulamentar o decreto 8387 de 2014 mediante a inclusão do parágrafo 5º no artigo 10º da resolução levando a cabo a determinação do decreto ou seja dispondo que a instalação do ramal de conexão do kit de instalação interna e do padrão de entrada para domicílios rurais fosse realizada exclusivamente para as famílias de baixa renda caracterizada conforme a legislação e a superintendência sugeriu também a inclusão do número de identificação social do NIS no anexo 2 dessa resolução autorizativa é o relatório Procuradoria trata-se aqui de análise para alteração da resolução 488 da ANEL e assim da efetividade e alteração que foi promovida pelo decreto 8387 de 2014 esse artigo terceiro do decreto 7520 cuja relação foi alterada foi objeto de análise pela diretoria recurso da da abrade parecer da procuradoria sempre em relação a esse poder ou não de inclusão do kit de instalação interno e padrão de entrada no programa Luz para Todos o decreto 8387 estirpa essa dúvida e estabelece essa inclusão para os domicílios nas ligações do programa Luz para Todos para aqueles que são de baixa renda então a matéria de fato só precisa agora de ser traduzida incorporada para a resolução 488 a procuradoria examinou a minuta da resolução normativa e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria a nova redação do artigo terceiro do decreto 7520 de 11 estabelece a instalação sem ônus do ramal de conexão do kit de instalação interna e do padrão de entrada para famílias de baixa renda nos termos do decreto 6135 de 2007 inscritos no cadastro único para programas sociais e segundo o inciso segundo do artigo quarto do decreto 6135 a família é considerada de baixa renda quando sua renda mensal por pessoa é de até meio salário mínimo ou a renda mensal é de até três salários mínimos e assim tem lá a disposição no artigo quarto dessa forma se houver pedido de instalação sem ônus das instalações previstas no artigo terceiro do decreto 7520 a distribuidora deve verificar se a família está escrita no cadastro único e atende as condições de renda definidas esse procedimento é similar ao de concessão do benefício à tarifa social regulado pela resolução 414 o artigo 7º do decreto 6135 também determina que as informações do cadastro único tem validade de dois anos a partir da última atualização a ser também verificado pelas distribuidoras ressalta-se que a distribuidora já acessa o sistema de consulta do cadastro único disponibilizado pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que permite verificar se a família está inscrita se o cadastro está atualizado e se os critérios de renda foram satisfeitos de modo que não há necessidade de regulamentação adicional ou desenvolvimento e disponibilização de novos sistemas conclui conclui-se que a resolução normativa nº 488 de 12 deve ser adequada para atender a nova redação do decreto 7520 mediante a inclusão apenas do parágrafo 5º no artigo 10 com o seguinte texto então a novidade deve ser alterada para incluir o número de identificação social do consumidor do quadro demonstrativo encaminhado trimestralmente para as distribuidoras com os dados das instalações do ramal de conexão do kit de instalação interna e do padrão de entrada efetuados ao se considerar que as alterações propostas tratam somente da inclusão de novo comando do decreto 8.3 8.7 de 2014 e não implicam afetação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores entende-se desnecessária realização de prévia audiência pública para alterar esse texto e pelas mesmas razões não se aplica no caso a norma de organização número 40 que impõe prévia elaboração de análise próprio regulatório para editar regulamento a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.506.2015 dígito 07 voto pela emissão de resolução normativa minuto anexa que altera a resolução 488 de 2012 mediante a inclusão do parágrafo 5º no artigo 10º conforme o texto que segue e que já li e que altera o anexo 2º da resolução para incluir o número do NIS do consumidor no quadro administrativo encaminhado trimestralmente para as distribuidoras com os dados das instalações é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por alterar a resolução normativa 488 de 2012 mediante a inclusão do parágrafo 5º do artigo 10º com redação aí transcrita e demais condições do voto relator próximo item item 12 processo 485 1435 2014 71 recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pela votor antin comercializadora de energia limitada em faixa de decisão comunicado por meio do ofício 273 2014 da 100 quem deferiu o pedido de impugnação da recorrente sobre a exigência de vinculação do empreendimento para o leilão número 5 de 2014 diretor relator doutor Andra Betoni em 21 de março de 2014 pela portaria 118 o ministério de minas e energia incumbiu o anel de realizar direto ou indiretamente o leilão para a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente o leilão A de 2014 para início de suprimento de energia elétrica a partir de 1º de maio e a portaria estabeleceu que o leilão deveria ser realizado em 25 de abril a mesma portaria determinou a anel elaborar os editais os anexos e os competentes contratos de comercialização de energia no ambiente regulado bem como adotar as medidas necessárias para a realização do leilão em conformidade com as diretrizes definidas pelo ministério além disso determinou que o edital deveria ser publicado com no mínimo 15 dias de antecedência em relação à data de realização do leilão e que a contratação de energia elétrica deveria ser formalizada por meio de uma das seguintes modalidades de contrato com prazo de suprimento iniciar em 1º de maio e terminar em 31 de dezembro de 19 então tem que as modalidades de contrato do leilão então em 28 de março a CEM emitiu a nota técnica 32 na qual recomendou a aprovação do edital nº 5 e os modelos dos contratos por quantidade e por disponibilidade e em 1º de abril de 2014 na reunião da diretoria colegiada instaurou-se então a audiência pública nº 1 de 2014 na modalidade de intercâmbio documental de 2 de abril às 9 da manhã às 7 de abril de 2014 para obter subsídios e informações a fim de aprimorar o edital do leilão nº 5 e os modelos de CCAR por quantidade e disponibilidade anexa ao edital a portaria 136 de 3 de abril de 2014 alterou a data de realização do leilão para 30 de abril e as contribuições encaminhadas na consulta pública nº 1 foram avaliadas e consolidadas pela SEM e constam da nota técnica 39 de 11 de abril em 15 de abril na 12ª reunião pública a diretoria da ANEL aprovou unanimemente então o edital do leilão nº 5 e os modelos de CCAR por quantidade e por disponibilidade essa decisão resultou na emissão da resolução homologatória 1170 e a Votorantim comercializadora Votoner apresentou a comissão de leilões de energia existente pedido de impugnação sobre ter de apresentar a declaração de vinculação do empreendimento o anexo 9 do edital e por meio do ofício 273 de 23 de abril o presidente da comissão de leilões de energia existente indeferiu o pedido de impugnação da requerente e resignada a Votoner em 24 de abril interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face do ofício da SEM de número 273 solicitando acolhessem os argumentos apresentados e assegurassem a participação da Votoner no certame sem ser compelida a apresentar a ilegal exigência ao ver da Votoner a ilegal exigência de vinculação de empreendimento para comprovação de laços provenientes de empreendimentos de terceiro pelo despacho número 1338 de 29 de abril de 14 o diretor-geral do anel não conheceu o efeito suspensivo requerido pela Votoner por não se encontrarem presentes os requisitos dos ensejadores da suspensão e em 3 de novembro o processo foi distribuído a essa relatoria ao relatório a procuradoria não examinou esse recurso mas aqui até do ponto de vista fático informação de que esse empreendedor conseguiu uma liminar para participar do leilão sem essa exigência da vinculação e foi vencedor no leilão então aqui teria até uma questão de ausência de interesse de agir mas em relação ao mérito do que ele sustenta o mesmo que nós sustentamos também na nossa defesa isso aqui é um ponto que está nas diretrizes da portaria do Ministério de Minas e Energia então nós não temos discricionalidade em relação a diretrizes portanto esse argumento de abusividade não poderia ser acolhido pela ANEL então são essas considerações da procuradoria em relação a esse processo então quanto quando a divulgação da minuta do edital para a consulta pública em 2 de abril a recorrente contribuiu argumentando que a declaração de vinculação de empreendimento seria abusiva pois contrariava a lógica da comercialização de energia elétrica conforme a regulação vigente sustentou que a legislação exigia comprovação de laço para a venda de energia elétrica o que poderia ser comprovado por contratos não necessariamente por titularidade de empreendimentos de geração tais argumentos foram indeferidos tanto na análise das contribuições acolhida pela diretoria da ANEL quanto no exame do pedido de efeito suspensivo pelo diretor-geral pelo fato de o disposto no edital estar conforme o disposto no parágrafo 8 do artigo 2 da portaria 118 do Ministério de Minas e Energia nesse sentido a decisão do presidente da comissão dos leilões de energia existente não poderia ter sido outra se não a de indeferir impugnação verifica-se nos autos que a VOTENER participou do leilão e sagrou-se vencedora ao comercializar energia proveniente de 5 empreendimentos das usinas Barra Grande Campos Novos Capim Branco 1 Piraju e Salto do Rio Verdinho e diante da superação e da quase integral implementação do cronograma proposto julga-se que o único objetivo da alteração proporcionar melhor acompanhamento do empreendimento da fiscalização está prejudicado ademais pelo fato de o disposto no edital estar em conformidade com o fixado na portaria do ministério e da participação exitosa da recorrente no certame entende-se que o objeto do recurso administrativo interposto pela VOTENER está prejudicado assim não merece conhecimento o recurso destaca-se contudo que nos termos do parágrafo segundo do artigo 62 da lei 9784 não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício fato ilegal desde que não ocorra a preclusão administrativa e nos autos constata-se que a decisão impugnada não padece de vício de legalidade a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500 001435 2014 de 71 voto por não conhecendo o recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pela voto enér em face do ofício 273 de 23 de abril de 2014 que indeferiu o pedido de impugnação da requerente sobre a exigência de vinculação do empreendimento para o leilão 5 de 2014 em razão da perda de objeto do pedido é o voto em discussão só fiquei com uma dúvida é porque aqui ela participou por força de eliminar mas aqui está aparecendo que tem empreendimento vinculado cada uma delas tem empreendimento ela atendeu o requisito de vinculação é uma informação para checar com a comissão tem vendedor tem empreendimento aí não sei nem porque ela não desistiu também se ela atendeu tá bom ok em votação com o relator eu voto com o relator também acompanha o relator também voto com o relator proclamo então que a de atendimento se o por não conhecer do recurso administrativo com efeito de pedido de efeito expensivo interposto pela votarantim comercializadora de energia limitada em face do ofício 273 2014 sem anel de 23 de abril 2014 quem deferiu o pedido de impugnação da requerente sobre a exigência de vinculação do empreendimento para o leilão 5 2014 em razão da perda de objeto do pedido próximo item item 13 processo artigo 8.53075 2012 80 recurso administrativo interposto pelas centrais do pará em face do AI2 de 2011 de ETE lavrado pela ARCOM que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora que teve como objetivo verificar a execução técnica e aplicação dos investimentos realizados no desenvolvimento dos projetos de P&D da CELPA no ciclo 2005-2006 diretor relator do atuando o trajetório mediante o alto de infração número 2 lavrado em 17 de fevereiro de 2011 nossa conveniada no estado do Pará ARCOM aplicou na CELPA multa de 105 mil reais 630 e 83 centavos correspondente a 0,0056% do faturamento da concessionária no período de dezembro de 9 a novembro de 10 e a penalidade foi aplicada pela constatação de infrações relacionadas ao descumprimento à obrigação de investimento em projetos de P&D no ciclo 2005-2006 e foram duas não conformidades a primeira que a concessionária descumpriu o prazo estabelecido no despacho anel 2674 que estabeleceu como data limite para atingir as metas físicas a data de 14 de outubro de 2008 visto a existência da documentação referida na tabela 7 e a segunda não conformidade é que a concessionária descumpriu o prazo estabelecido no despacho da anel também que aprovou o programa de pesquisa e desenvolvimento do ciclo 5 e 6 com investimento mínimo de 3.671.459 reais que foi alterado por meio do ofício 305-2008 datado de 2 de outubro para o valor de 2.999.000 reais aproximadamente então ambas as não conformidades foram tipificadas no artigo 6º inciso 2 da resolução 63 deixar de investir conforme o regulamento estabelecido pela anel e foi então aplicada uma única multa inconformada a CELPA protocolou recurso administrativo contra o alto de infração mantido pelo diretor-geral da ARCOM em juízo de reconsideração e pela diretoria colegiada da agência estadual não resignada a concessionária interpôs novo recurso contra a decisão da diretoria da ARCOM após concluir que os argumentos apresentados eram insuficientes para alterar a decisão tomada a ARCOM remeteu os autos do processo para apreciação da ANEL em 4 de junho o processo foi distribuído a essa relatoria e a SFE mediante a nota técnica 160 de agosto de 2013 apresentou análise técnica e a Procuradoria Federal do ANEL pelo parecer 436 de 10 de dezembro de 2014 apresentou análise jurídica ao relatório Procuradoria trata-se de recurso da ARCOM da CELPA em face do alto de inflação 2 de 2011 da ARCOM que diz respeito à execução técnica e aplicação de investimento de P&D que foram duas não conformidades uma que é projeto com falha e outra de sete projetos com falha essencialmente a discussão aqui é da de ordem financeira e a Procuradoria entendeu que o enquadramento no artigo 6º em 6º da 6ª estava adequado apesar da sugestão da SFE de cancelamento da multa entendia que esse valor podia ser investido em ciclos posteriores a Procuradoria discordou dessa opinião e verificou que as não conformidades efetivamente apontavam para além disso para a expedição de nota fiscal após o prazo da ANEL para encerramento dos projetos e a gente entendeu até na linha do parecer anterior o 30 de 2009 que embora o reconhecimento do cumprimento de meta financeira não se confunde com o de metas físicas não dava-se admitir essas notas fiscais e documentos congêneres emitidos após o período de conclusão do projeto isso entendemos que era suficiente para manter a não conformidade e a gente opinou portanto pela manutenção da penalidade apenas com a revisão da dosimetria para que fosse examinada essas condutas sendo únicas pelo menos que elas fossem individualizadas o que que distinguia a não conformidade N1 da não conformidade N5 com que respeito a tempestividade o recurso merece ser conhecido tendo vista que preencheu os requisitos formais e quanto ao mérito a recorrente buscou demonstrar a improcedência de ambas as não conformidades que lhe foram imputadas e ainda contestou a dosimetria utilizada pela agência estadual por solicitação desta relatoria a SFE examinou tecnicamente o processo e na nota técnica 160 observou que ambas as não conformidades objeto de penalidades derivam do mesmo fato gerador qual seja o não investimento por parte da CELPA do valor adequado dentro dos prazos regulamentares a diferença entre elas é que a não conformidade N2 trata especificamente do projeto da LACTEC enquanto a não conformidade N5 se refere ao conjunto de sete projetos fiscalizados na ocasião julga-se que tem razão a fiscalização ao sustentar que ambas as não conformidades configuram na realidade uma única infração que é deixar de investir conforme regulação vigente os montantes mínimos obrigatórios em projetos de P&D no ciclo 5 e 6 infere-se pela constatação da realização de despesas após a data estipulada para a conclusão do projeto caso da não conformidade N2 ou pela constatação de suficiência de investimentos realizados caso da não conformidade N5 a área de fiscalização recomendou todavia o cancelamento do alto de infração por considerar que a regulação vigente determina que os montantes não investidos pelas concessionárias fossem alocados em projetos de P&D em ciclos posteriores ocorre que os argumentos apresentados pela fiscalização não descaracterizam a infração com efeito com efeito o artigo 10 da resolução 318 2008 na redação original vigente no momento da lavratura do alto de infração determinava que os saldos remanescentes de ciclos anteriores resultantes de descumprimento ao investimento mínimo obrigatório remunerados pela taxa selic passaria a compor obrigações futuras considera-se todavia que a correção da irregularidade não elide infração nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção administrativa entende-se portanto que a infração apontada deve ser mantida e a recorrente requereu a reavaliação da dosimetria quanto a dosimetria observa-se que o artigo 15 da resolução 63 com fundamento na competência conferida na lei 9427 estabelece as condições a serem consideradas na multa abrangência gravidade dano a ela resultante e a vantagem oferida pelo infrator não se pode ignorar o caráter subjetivo da expressão abrangência e gravidade competindo ao órgão atuante delimitar no caso concreto o conteúdo semântico de tais expressões dessa maneira por considerar que a não conformidade apontada no alto de infração caracteriza na realidade uma única infração administrativa julga-se que ao contrário do que foi sugerido pela procuradoria no parecer 436 a agência estadual demonstrou suficientemente as condições consideradas na fixação da multa aplicada razão pela qual não houve ofensa ao contraditório ao cerceamento da defesa a propósito a dosimetria utilizada pela arcom verifica-se que o valor da multa corresponde a 0,0056% do faturamento recorrente percentual muito aquém do máximo do grupo que é de 1% deve-se todavia reconhecer as circunstâncias que ensejaram a redução da multa e não foram corretamente avaliadas pela agência estadual quando a lavatura do alto de infração haja vista que ao avaliar os danos para o serviço e para o usuário e a vantagem oferida pela infratura utilizaram-se juízos hipotéticos ou probabilísticos que permitem concluir pela aplicação da sanção mais gravosa que a devida considera-se que tais aspectos não estão presentes na infração detectada razão pela qual se propõe a eliminação de tais condicionantes com redução da multa para R$ 58.683 correspondente a 0,003125 do grupo que o máximo é 1% com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500003075 de 2012 de 80 voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela CELF no mérito dali parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo auto de infração número 2 para R$ 58.683,79 valor esse que deve ser recolhido conforme a legislação vigente ao voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretora decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela CELF no mérito dali parcial o provimento no sentido de reduzir o valor da multa aplicado pelo auto infração 2 2011 GTE para R$ 58.683,79 próximo item item 18 processo 48.555 91 2014 19 pedido de reconsideração interposto pela Itaumagnésio Nordeste SA em face do despacho 4.826 de 2014 que negou a solicitação de manutenção provisória da contratação de energia entre a recorrente e a CEMIG geração de transmissão nas condições vigentes nos últimos 10 anos o diretor relatório atuando a CEMIG A Itaumagnésio em 22 de outubro de 2014 protocolou requerimento com pedido de providência cautelar solicitando manutenção provisória da contratação de energia entre a requerente e a CEMIG em condições de fornecimento similares a vigente nos últimos 10 anos determinando o preço provisório da contratação em 98 reais e 5 centavos o megawatt hora além de medidas da ANEL visando garantir o funcionamento do ambiente de contratação livre em 8 de dezembro de 2014 a Itaumagnésio reiterou o pedido de medida cautelar em seu favor na 47ª reunião público ordinária realizada em 16 de dezembro de 2014 a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade negar provimento ao pleito da Itaumagnésio se eu não me engano o relator foi doutor jurosa essa decisão resultou então na emissão do despacho número 4826 publicado no Diário Oficial da União em 24 de dezembro em 5 de janeiro a Itaumagnésio protocolou o pedido de reconsideração da decisão no qual requereu que a ANEL determinasse a manutenção do fornecimento de energia a ela pela CEMIG ao menos na condição de cativo em vista dos argumentos postos supra e principalmente do flagrante risco da insolvência da empresa ao relatório procuradoria graça aqui de pedido de reconsideração faço o despacho 4826 de 2014 naquela ocasião a procuradoria fez uma análise mais substanciosa do caso apontando não enxergar nenhuma ilegalidade no contrato celebrado da recorrente com a CEMIG e no processo de antecipação isso decorrente do risco associado ao mercado livre e portanto não haveria como impor a CEMIG a manutenção daquele contrato nem a celebração de novo contrato com preço estabelecido pela ANEL nem tão pouco obrigatoriedade da distribuidora incorporar esse consumidor como cativo afastando o prazo de 5 anos então na medida em que a procuradoria não examinou agora o pedido de reconsideração opina pela manutenção do despacho recorrido recepciona-se o pedido de reconsideração eis que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade a Itaum Magnésio argumentou que a decisão que resultara na emissão do despacho 4.826 de 2014 desconsiderou algumas questões suscitadas no pedido a esse respeito esclarece que órgãos julgadores não estão obrigados a examinar pormenorizadamente todas as teses trazidas pela parte citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para a resolução da controvérsia ao analisar o processo constata-se que o ato administrativo recorrido utilizou fundamentação suficiente para solucionar a questão sem correr em omissão contradição ou obscuridade a recorrente ao contrário do que afirmou no pedido de reconsideração reiterou os argumentos de sua petição original os quais foram indeferidos pela diretoria do anel no despacho recorrido dentre esses a interessada novamente sustentou enfrentar a situação de extrema dificuldade com risco iminente de insolvência ser assim como as demais metalúrgicas de ferroligas muito dependentes da energia elétrica para que possa exercer sua atividade seja uma eletrointensiva esses pontos foram considerados na avaliação da diretoria sob relatoria do diretor jurosa sem a necessidade de qualquer complemento concluiu-se que a situação a qual a Itaumagnese vem enfrentando decorreu fundamentalmente dos riscos assumidos pela recorrente ao deixar de lado as boas práticas de atuação no ambiente de contratação livre por exemplo deixando de manter contratos com vigência de pelo menos cinco anos a frente pelo contrário já próximo ao fim da vingência a requerente abriu mão do último ano de energia contratada a preço baixo sem recontratar essa energia imediatamente com outro fornecedor ou seja pelo fato de a energia elétrica ser insumos mais relevantes ao processo produtivo da metalurgia de ferroligas a má administração dos contratos de energia foi de fato a responsável por levar a Itaumagnese à insolvência diante da elevação do preço de energia no mercado de curto prazo diante desse cenário hídrico que vivemos a empresa contudo alegou que a ANEL na fundamentação do despacho 4826 não considerou o fato de que o setor de ferroligas faz seu planejamento energético pautado em subsídios concedidos pelo governo durante consecutivos anos a esse respeito frisa-se que a ANEL como agência reguladora caracteriza-se pela autonomia especialização técnica e atribuição reguladora que a lei 9.427 de sua instituição lhe conferiu no âmbito do ordenamento setorial e segundo o artigo segundo dessa lei poder normativo conferido a ANEL deve ser exercido por meio da regulação do setor de produção transmissão distribuição e comercialização de energia mas sempre em conformidade com as políticas e diretrizes estabelecidas pelo governo federal em relação ao ambiente livre de contratação a política prevê a liberdade de consumidores que atendem determinados parâmetros optar espontaneamente pelo ambiente que nos termos da própria legislação a liberdade de fixação de preço é a regra ou seja é um ambiente em que o empreendedor busca usufruir dos preços baixos mas tem risco na hora que o risco aparece que é blindagem por ser atual no setor de elétrico extensivo conforme frisado no voto condutor do despacho 4826 a atuação do anel no âmbito de sua competência deve se destinar à busca do equilíbrio no mercado de energia por meio de soluções gerais e legais que possam atender a coletividade de agentes sem quebra de direitos de outros e não adotar soluções individuais como a proposta pela Itaumagnese e o voto sustentou essa tese eu transcrevo aqui com o que se concorda nota-se que a recorrente reconheceu o exercício dessa competência no processo que culminou com a edição da resolução conjunta anel anatel objetivando a definição do preço de referência para compartilhamento de postes entre concessionárias distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicação acrescenta-se a esse exemplo a atuação da anel na redefinição do valor também teto para o PLD de 2015 a Itaumagnese também reiterou a suposta ilegitimidade da antecipação do vencimento do contrato de compra e venda de energia firmado com a CEMIG tal alegação foi consistentemente analisada e rebatida no voto condutor do despacho 4826 o qual se destaca aqui e os seus principais excertos e a recorrente solicitou novamente a intervenção da anel no sentido de definir critérios para o adequado funcionamento do ACL esse respeito reitera então o voto do diretor jurosa que respondeu essa motivou essa constatação quanto ao pleito de fornecimento de energia pela CEMIG distribuição na condição de cativo esclarece que o artigo 8º parágrafo 8º artigo 15 da lei 9074 estabelece que os consumidores livres para o retorno ao atendimento mediante tarifa regulada passa a ter de informar a distribuidora local com antecedência mínima de 5 anos ou seja não cabe a anel impor esse prazo esse prazo está estabelecido na lei é de 5 anos a não ser que haja acordo entre as partes esse prazo pode ser menor em não havendo a empresa tem que aguardar 5 anos para voltar a ser cativo da CEMIG ressalta-se que eventual exposição ao mercado de curto prazo decorrente do retorno do consumidor livre só será reconhecida como involuntária se a distribuidora comprovar que tomou as medidas cabíveis para evitar tal circunstância a par dessas argumentações e das considerações apresentadas no processo 48500 005591 2014 19 voto por conhecido o pedido de reconsideração interposto para o Itaumagnésio em face do espaço 4826 2014 que negou a solicitação de manutenção provisória de sua contratação com a CEMIG de energia entre a requerente e a CEMIG nas condições vigentes nos últimos 10 anos para no mérito negar-lhe provimento é o voto em discussão isso que o diretor André destacou no voto acho que é muito relevante porque tem sido bastante comum ainda mais em cenário de escassez de energia PLD alto desse consumidor livre não avaliar de maneira cuidadosa esse risco e acaba realmente tendo problema quando os contratos vencem adotam talvez uma estratégia de não ficar contratado como é o princípio de longo prazo e aí ele tem problema vários consumidores tem tido problema desligamento no âmbito da CCE e eu diria até que não é só o consumidor livre doutor André eu acho que o setor elétrico tem-se muito a mania de querer só os benefícios do risco só o risco de ganhar a ANEL com bastante constância que delibera discute analisa questões de excludente responsabilidade de mitigar de alguma maneira um risco que o consumidor ou o empreendedor deveria vamos dizer assim tomar mais cuidado na hora de tomar os riscos porque realmente tem sido muito grande tanto o consumidor livre como o gerador de um modo geral essa questão eu acho que o que está mais realmente neutro nessa questão é pela natureza da atividade o segmento de distribuição e de transmissão mas os demais gerador e o consumidor livre tem realmente que avaliar com mais cuidado na hora de fazer no caso gerador de participar de leilões no caso de consumidor de tomar essa decisão realmente e a gente nota que alguns deles realmente não o consumidor principalmente não avaliou com o cuidado que precisa essa questão do risco de migrar para o segmento de livre contratação claro que esse é um tópico que ninguém gostaria de deliberar um tópico que de certa maneira evidencia uma situação bastante complicada para o consumidor mas não tem como adotar uma postura diferente o voto tanto do voto da decisão anterior do doutor juros do andré a realidade é o diretor reiv até queria fazer esse ajuste como esse do diretor andré mostra que a competência de atuação da anel é em buscar o equilíbrio no funcionamento do mercado e o mercado ele funciona dessa forma a eficiência da solução de mercado decorre em grande medida do fato de que os erros de avaliação são punidos de maneira bastante severa então não cabe a agência reguladora adotar uma medida que quebre um equilíbrio de pareto porque aqui no caso qualquer proteção realizada individualmente a esse consumidor implica em perda de direito de um gerador não tem uma solução que seja ganha-ganha então ele tomou em alguma medida uma decisão que se demonstrou errada dependendo da situação poderia ter sido uma decisão acertada o que muda é porque ele assumiu um risco e o que ocorreu foi o risco negativo como o diretor Romeu deixou claro e não cabe a partir do momento de que o consumidor escolheu tomar o risco não cabe a anel mitigar um risco que é um risco normal um risco de mercado e que as consequências são essas o mercado deficiente porque ele é muito severo com quem adota a escolha do risco tanto no sentido de premiá-lo quanto de puni-lo e aqui não tem muito o que fazer os autos foram exaustivamente trabalhados nos dois votos e de fato não há que falar em não funcionamento adequado do mercado ou em necessidade de proteção para Itaumagnese inclusive eu me lembro quando ele liberou a primeira vez o diretor relatou até se é esse caso que eu estou bem lembrado teve um senhor que fez aqui uma assistência oral uma coisa que sensibiliza pela história da empresa que ele aqui relatou e eu me lembro até que parece-me que na última reunião com o conselho da CCE se sugeriu lá numa discussão ainda até no campo da ideia talvez que a própria CCE tenha uma cartilha ou quase que uma entrevista com um consumidor que faz a opção por pelo mercado para medir mesmo se ele está consciente de todo o risco envolvido porque não é o primeiro caso vários casos aqui que tem sido nesse momento de PLD alta escassez vários consumidores que acabam sendo desligados pela CCE que não cumprem as suas obrigações e ao conversar com as pessoas você nota que eles não fizeram um movimento muito consciente então talvez essa alerta uma cartilha uma entrevista lá da CCE para talvez contribuir com essa maior consciência seja uma boa medida em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu no sentido de negar o pedido de reconstrução da empresa Itaumai Agnesio Nordeste S.A. próximo item item 19 processo 48.500 671 2011 27 análise do termo de intimação número 1 de 2014 da SFG contra a UANAR energias renováveis S.A. com proposta de aplicação de penalidade de revogação da autorização para a exploração da UT Paragominas diretor relator doutor André Pitoni Sr. Diretor se não houver objeção vou fazer um resumo aqui trata-se de uma usina termoelétrica que foi outorgada em novembro de 2010 pela resolução 2612 uma usina de 8 megas de potência instalada que teria como combustível resíduos de madeira e está localizada no estado do Pará no município que guarda o mesmo nome da usina Paragominas no ato de outorga estabelecia-se a operação comercial da usina em 11 de dezembro de 2000 em 31 de dezembro em 2011 ocorre que essa usina até hoje não foi implantada buscou-se por diversas vezes contato com o empreendedor sem haver resposta até que por fim em a fiscalização da geração emitiu o termo de estimação número 1 2014 mediante a qual recomendou a aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantação da UTE Paragominas e esse processo foi distribuído a mim em 22 de dezembro de 2014 registro que mesmo com a lavratura do termo de intimação que se deu em 12 de dezembro de 2014 foi apresentado o registro postal com aviso de AR mas a empresa também mais uma vez não se manifestou o termo de intimação então nesse sentido acompanho a recomendação da área técnica da fiscalização da geração para que se efetive e a revogação da outorga então passo ao dispositivo que a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 4850000671 2011 e 2027 voto pela emissão de resolução autorizativa com um minuto anexo a fim de aplicar a penalidade de revogação da resolução de 2010 de número 2612 que autorizou a UANAR Energias Renováveis a estabelecer-se como produtor independente energia elétrica mediante a exploração da UTEP Paragominas com 8 megas de potência instalada utilizando resíduo de madeira como combustível localizado no município de Paragominas no Pará é o voto em discussão em votação com o relatório eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu pela aplicação de penalidade de revogação da resolução autorizativa 2612 de 2010 que autorizou a UANAR Energia Renováveis a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica próximo item item 21 processo 4.8500 6185 2013 84 a alteração do cronograma de implantação e do início do suplemento de energia da central geradora eólica EURUS 2 localizada no sítio João Câmara no estado do Rio Grande do Norte diretor relator doutor Andra Pertone Por meio da portaria 256 de 2011 a EURUS 2 Energias Renováveis foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da central eólica denominada EURUS 2 com 29,988 kW potência instalada e 15.200 kW média de garantia física está localizada em João Câmara no Rio Grande do Norte A autorização decorreu da participação exitosa da interessada no leilão 5-2010 um leilão de reserva que foi realizado em 25 e 26 de agosto com início de suprimento previsto para 1º de setembro de 2013 E por intermédio da resolução autorizativa 3090 de 2011 a data de início de operação comercial da última unidade geradora da usina foi alterada a pedida interessada de 28 de maio para 1º de agosto de 2013 para a concatenação da usina com a data de então um pouco